E aí pessoal, povoado de Duas Serras, Antas Bahia, igreja, nossa Santa Terezinha, né? O povo pertence à cidade de Antas aqui, é município aí de Antas Bahia. É a pracinha da igreja, conhecida como Praça da Igreja aqui. Muito bonita, é bonita essa praça, eu acho bonita mesmo, espécie de árvore aí, olha. Vendo aí galera, tem uma rua, meu celular é muito escuro. Igreja aí, olha. É de árvore aqui, deixa mais aqui na igreja aqui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Um, ui. Ui. do Serras, Antas, Bahia por voado, muito bacana se inscreva no canal, ative o sininho para não perder a novidade se você que é daqui que mora fora tem saudade com esses vídeos ok Tchau